Música Vou falar com o seu Zezé, diretor da Biscoito Zezé. Qual a importância desse tipo de evento, da feira Espoagas, para o segmento de você? Olha, isso aí, essa relação de vendedor e comprador, isso fortalece muito quando a gente sai para um evento desses. A gente se torna, não sei se, mais aberto às negociações e a intenção nossa é essa. Aliás, não é nossa, é de todos os expositores, é trazer os nossos clientes para cá para que a gente atenda da melhor maneira possível, para que se tornem também mais fáceis as negociações. O fabricante de coisas também tem detalhes, as pequenas coisas somadas que dá um produto melhor. Ok, então, muito obrigada. Boa noite, viu? Boa noite. Vamos falar agora com o Fábio, que ele é filho do seu Zezé, também dos Biscoito Zezé. Fala para a gente dos lançamentos da Zezé nesse ano. Bom, Juliana, esse ano a empresa atravessa um período bastante satisfatório em seus negócios. A gente vem tendo um crescimento, inclusive um pouco acima do projetado, que era a nossa meta. E a gente tem ainda para esse ano, nós temos um investimento já concretizado na produção de macarrão, que é um produto que a gente já trabalha, mas tem um foco mais regional. E agora, com a aquisição desse equipamento, a gente vai poder atingir pelo menos todo o mercado gaúcho. E além dessa expansão do macarrão, para atingir todo o Rio Grande do Sul, a gente tem já em projeto de finalização a elaboração dos cookies, para trabalhar com a linha de produtos funcionais, alimentos integrais e funcionais. Além disso, nós temos agora na feira, estamos começando a apresentar um projeto que já vem de mais de um ano, que é a troca de toda a nossa linha de embalagem. A gente vem... foi um processo lento e bastante pensado, que eu acho que vai ter um impacto bastante forte na identidade da nossa marca no mercado. Então a gente partiu e decidiu por fechar as embalagens, e estamos conseguindo ter esse início de processo com bastante sucesso. A resposta do público, o pessoal tem aprovado as embalagens novas? Esperamos que o mercado aprove, o pessoal, pelo menos em pesquisas realizadas, e o pessoal que a gente conversa tem gostado bastante. O mercado está começando a aprovar, é o que a gente espera. E o volume de negócios aqui, como é que está sendo participada das poagas? Há alguns anos já a gente participa, e é uma feira muito importante, não tanto pelo lado de fechar negócio dentro da feira, mas pela parte institucional. A gente quer estar aqui para estreitar relações, para realmente ter visibilidade, porque é pela importância da feira, e eu acho que o negócio é resultado da participação na feira. Mesmo que seja concretizado depois, é importante estar aqui. E há quantos anos vocês participam? Há cerca de 10 anos. Participação bem consistente da empresa já. Assim como a marca, né? Bem consistente, sólida no mercado. Sim, a nossa marca tem 42 anos, a gente tem uma liderança bem consolidada na região sul do estado, e estamos melhorando o trabalho em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Vamos até o Paraná, e a intenção agora é consolidar esse trabalho fora da nossa região de origem. Você tinha falado sobre variar um pouquinho o ramo, sobre o macarrão e tal, e a gente viu ali que tem sucos. Como é que está sendo a aceitação desses sucos? A aceitação é bastante boa, é um produto mais sazonal, é um produto que realmente fica concentrado os meses mais quentes do ano. Mas é um produto que se lançou há cerca de 3 anos, e que vem tendo uma aceitação bastante boa por parte do consumidor. Ok, então. Muito obrigada. Obrigado. Música 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 Ao meu lado está Luiz Otonelli, diretor vice-presidente da Cotrijuí. É uma satisfação tê-lo no programa. É, para nós da Cotrijuí também, está expondo aqui na Espoagas e no programa Opinião Livre. Para nós, que trabalhamos com 18 mil famílias de produtores rurais, e apresentando os produtos das indústrias da cooperativa aqui na Espoagas, é uma boa oportunidade para nós mostrarmos para o Rio Grande do Sul, e hoje dá para dizer para o Brasil, que o agronegócio no interior do estado está funcionando bem, nós estamos produzindo bem. E, evidentemente, se nós falarmos com os produtores rurais, eles vão, a renda ainda é pequena dos produtos agrícolas, o produtor está ficando com pouca renda desses produtos. Mas, é um grande desafio, acho, para a Cotrijuí, para as empresas da Cotrijuí, das indústrias da cooperativa, apresentarem esses produtos aqui, tanto dos produtos cheques, do frigorífico, como do arroz da Viesse e Casabela, que é de Dom Pedrito, da região de Dom Pedrito, que é uma indústria da cooperativa. E esses produtos também, mais saúde, estão aqui na frente, que é os produtos matinais, que a cooperativa está investindo bastante. Então, para nós, é uma satisfação enorme estar aqui na Agas, e mostrando para todo o Rio Grande do Sul, a força do agronegócio no interior do estado do Rio Grande do Sul, de grandeza da região de Juí e da Cotrijuí. Qual a expectativa de vocês após a Espoagas 2010? É, eu acho que o desafio é permanecer produzindo, né? Nós, principalmente, transferir renda para o produtor. Nós temos produtor de aveia, produtor de trigo, produtor de feijão, produtor de arroz, e ele precisa ter renda, ele precisa ter resultado. E a cooperativa está preocupada com isso, e quanto mais nós industrializarmos e buscarmos novos mercados, nós temos certeza que vamos rentabilizar mais as propriedades rurais, transferindo mais renda para o produtor. Parabéns pelo trabalho e uma boa feira. Obrigado.